Quero, Sr. Presidente, rapidamente me congratular com o Presidente do Senado, o Senador Renan Calheiros, do Senado e do Congresso Nacional, por ter adotado a iniciativa de enviar à Câmara Federal um novo projeto que estabelece uma nova distribuição, um novo compartilhamento dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. É inacreditável, é surreal que a Câmara Federal tenha procedido da forma que procedeu ontem, simplesmente rejeitando uma proposta que foi discutida, que foi deliberada pelo Senado Federal e, ao rejeitar, está na prática contribuindo para a judicialização de uma deliberação que nós, congressistas, precisamos fazer. É sabido que o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade da lei em vigor, abrindo prazo excepcional para que o Congresso se posicionasse. O Senado, em tempo tempestivo, se posicionou, mas a Câmara entendeu rejeitar a manifestação e, portanto, mais uma iniciativa, mais uma tentativa para que a Câmara Federal possa entender a urgência e a importância do Fundo de Participação dos Estados como fonte de financiamento para as nossas políticas públicas em nossos Estados. Está correta a iniciativa do presidente Renan Calheiros e nós estaremos associados a esse esforço para que o Senado, mais uma vez, possa dar mais essa contribuição. Mas, senhor presidente, está em discussão pelo Brasil, e não apenas no Brasil, também no exterior, a atual política comercial internacional adotada pelo nosso país. Na qualidade de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, venho mantendo um intenso diálogo frequente com os setores da sociedade brasileira, entre os quais entidades acadêmicas, entidades empreendedoras, sobre a atual quadra da nossa política externa, com especial interesse em procurar compreender como nossas opções se refletem no curto e no médio prazo, nos interesses comerciais do país e, ainda mais, como os brasileiros serão afetados pelas escolhas feitas pelo governo federal nesta quadra. São decisões que repercutem, igualmente, em declarações dadas sobre o Mercosul, em entrevistas concedidas por entidades acadêmicas, por lideranças políticas. O eminente senador Pedro Simón, se valendo recentemente da sua autoridade, não apenas como senador, mas como ex-ministro, como ex-governador, por toda uma jornada e uma trajetória que tem de envolvimento com o tema do Mercosul, o impacto e a importância dele para o nosso país. Mas também entidades de classe, como a Confederação Nacional da Indústria, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, especialistas, economistas, empresários acadêmicos, enfim, um conjunto muito amplo da sociedade brasileira que entende e tem preocupação com os rumos e com essas escolhas. Tudo isso, acho eu, é muito natural e deve ser saudado pelo que tem de positivo, por ser o nosso país uma das maiores economias do mundo. Por ser tido como um país líder entre os emergentes, membro do BRIC, do G20, é natural que a posição que adotarmos nessa temática de relações exteriores mereça a atenção dos observadores e influenciem outros atores da cena mundial. Mas ainda é natural porque, diante do acelerado redesenho do mapa-mundo e das relações econômicas comerciais, que, aliás, acompanha mudanças estruturais também sem precedentes na nova arquitetura das relações internacionais, os caminhos e estratégias, enfim, escolhidos pelo Brasil serão interpretadas como sinal a ser levado em consideração nos cálculos sobre que futuro nos espera a todos. Mira-se o Brasil na certeza de que aqui se tem feito uma reflexão madura, não apenas madura, mas profunda sobre o que se passa no mundo atual, sobre tendências e processos, ora em curso, que, em sua complexidade e ineditismo, nos impactam e serão determinantes para o nosso futuro. Hoje, portanto, permite-me aqui indagar algumas questões. Será mesmo que o governo brasileiro está prestando atenção, a devida atenção, às mudanças em curso no comércio internacional, principalmente no que se refere ao denominado giro para o Pacífico, tal como definida na inflexão proposta pelo presidente Obama para o seu país, mais do que também um exemplo à recém-formada Aliança do Pacífico, composta por vizinhos do Brasil, está o nosso poder executivo, que detém primazia e hegemonia em assuntos de natureza político-comercial externa do Estado brasileiro, preparado para reagir de forma mais pragmática e menos ideológica aos novos tempos e às novas configurações da economia mundial. A necessidade da intensificação do debate sobre os rumos das relações comerciais externas do Brasil reside na consciência das imensas transformações que se operam na economia internacional, com um momento econômico preocupante que o Brasil parece ter voltado a atravessar. Com efeito, há muitos anos o Brasil não temia, como agora, a volta do fantasma da inflação ou até mesmo a deterioração dos nossos fundamentos macroeconômicos, notadamente no balanço de pagamentos e na balança comercial. Tudo isso em conjuntura de baixo crescimento do nosso produto interno bruto. A verdade é que as expectativas, que são balizadoras da confiança dos agentes econômicos, obviamente estão toldadas por um sentimento de crescente incerteza, não apenas em nosso país, mas há uma incerteza no mundo. Boa parte do impulso que nosso comércio exterior experimentou recentemente decorreu de fatores sobre os quais não tínhamos qualquer controle, particularmente a contínua expansão da demanda agregada chinesa, que apreciou os preços internacionais de diversos produtos primários brasileiros durante anos seguidos. Por outro lado, nesses últimos dez anos, enfim, nesse último decênio, talvez até mesmo em função daquelas circunstâncias favoráveis, o nosso país, o Brasil, sofreu o preocupante fenômeno da desindustrialização de maneira mais aguda em sua pauta de exportações. De global trader, em fase de afirmação, exportador de bens e serviços de ampla gama, desde os primários até os mais sofisticados, o Brasil se tornou grande fornecedor de matérias-primas minerais, agrícolas, alimentares, estas, em certa medida, parcialmente processadas, sem, evidentemente, muito pelo contrário, desmerecer esses setores dinâmicos em que o Brasil tem excelência e competitividade de padrão global, por tudo que temos de tecnologia embarcada na nossa produção agrícola brasileira, e cuja performance tem, de certa forma, impedido que o resultado, enfim, do nosso PIB fosse ainda mais baixo. O fato é que evoluímos quando examinamos as características do valor agregado em nossa pauta de exportações. Hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pretendo me ater a aspectos do nosso comércio internacional e de como o Brasil pode estar correndo grave risco de perder oportunidades, oportunidades tão valiosas quanto passageiras, justamente quando precisamos da alavanca externa para contrarrestar alguns inquietantes sinais em nossa performance econômica. Uma ampla agenda de competitividade que urge ao Brasil enfrentar está em aberto, gerando prejuízos que todos haveremos de lamentar no curto e médio prazo. De novo, senhor presidente, quero o meu foco mais estreito, a inserção internacional do Brasil e as alternativas que nos apresentam em termos de política comercial, à luz de compromissos em vigor e dos dinâmicos processos que estão sendo negociados por alguns dos nossos mais importantes e estratégicos parceiros. No debate que ora se trava sobre o tema, por várias razões, o Mercosul aparece como vilão preferencial, o que não me parece justo com o nosso bloco. O Mercosul teve o mérito de disseminar confiança entre vizinhos que antes se hostilizavam, transformando-os em sócios de uma empreitada que alcançou êxito inegável com a multiplicação do nosso comércio intra-bloco. De fato, não fazia sentido, nem econômico, muito menos político, a continuidade de uma situação em que o Brasil, até a fundação do Mercosul, importasse milhões, milhões de dólares anuais de trigo procedente, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá e até mesmo da Europa e nada adquirisse dos nossos vizinhos irmãos, a Argentina e do Uruguai, grandes produtores e exportadores de trigo. O mesmo se poderia mencionar com relação ao petróleo, já que antes nada importávamos da Argentina. Portanto, não há que se discutir. A meu juiz e por convicção e com convicção, o Mercosul é uma instituição que veio para ficar, que faz sentido até mesmo para além dos resultados estritamente econômicos, que certamente produziu e produz, Sr. Presidente. Por outro lado, o fascinante mosaic, já vou concluindo, Sr. Presidente, o fascinante mosaico de novas parcerias e entendimentos que vinculam parceiros antigos e também os não tradicionais que aproximam regiões antes distantes, tem que nos fazer refletir se depois de um quarto de século, não é também chegada a hora de o Mercosul se reinventar, se refundar, deixando de ser concepção datada da década, enfim, de 1980, no século passado e atualizando-se às exigências do novo milênio mediante um possível redesenho institucional capaz de torná-lo mais dinâmico e propositivo, em nome de um pragmatismo que no momento parece faltar ao bloco, preso está as preferências ideológicas momentâneas de alguns dos seus membros e naturalmente incluindo o Brasil. Contudo, para tratar do Mercosul, do Mercosul de hoje e de seus possíveis caminhos futuros, convém antes, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, contextualizá-lo. Quando o Acordo de Assunção estabeleceu o Mercosul em 1991, se coroava de êxito importante o processo de superação, de desconfiança que havia marcado o relacionamento, sobretudo, entre o Brasil e a Argentina. Com o fim das ditaduras militares no Cone Sul, os presidentes Sarney e Alfonsim ensaiam, a partir de 1986, os primeiros passos naquela aproximação, para o que precisaram desmilitarizar as fronteiras e jogar luz sobre os respectivos programas nucleares, para só então avançar na negociação de instrumentos de coordenação bilateral que conduzissem a paulatina integração econômica. Os vizinhos Uruguai e Paraguai, que igualmente saíam de regimes autoritários, se invicularam àquelas negociações e se tornaram também sócios fundadores do Mercosul, que nasceu para ser instrumento de um regionalismo aberto, não excludente, que servisse de plataforma não só para fomentar o comércio intrazona, mas também para estimular trocas com terceiros países. Vale notar que são Estados associados do Mercosul, a Bolívia, o Chile, o Peru, a Colômbia e o Equador. Ainda que não sejam Estados associados, em 2012 a Guiana e o Suriname passaram a contar com formas de participação nas reuniões do Mercosul. Também em 2012, como sabemos, a Venezuela foi incorporada ao Mercosul após a suspensão do Paraguai em reação ao processo que resultou no afastamento do presidente Fernando Lugo pelo Parlamento Paraguai. E agora sim, Sr. Presidente, vou caminhar para o encerramento. Cabe lembrar que, por sua vez, o Mercosul convive com a ALAD, a Associação Latino-Americana de Integração, criada pelo Tratado de Montevideo. A ALAD, que inclui o México e todos os países sul-americanos, à exceção de Guiana e Suriname, nunca ambicionou evoluir para uma união aduaneira que impusesse a seus membros uma política comercial única e uma única tarifa externa comum, no que talvez tenha sido mais pragmático se comparada com o caminho adotado no âmbito do Mercosul. A diversidade de objetivos estratégicos e de condições de desenvolvimento relativo entre os componentes nunca recomendou que a ALAD ousasse engessar-se aos membros, subordinando-os a objetivos da integração mais ambiciosos, que jamais sairiam do plano declaratório ou mesmo retórico. Tanto isso é verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, tanto isso é verdade que, por exemplo, o México, sem abdicar da sua qualidade de membro fundador da ALAD, pode associar-se aos Estados Unidos, ao Canadá, está certo? No NAFTA, em 1994. Depois logrou negociar parceiros e agora está em processo de constituição da Aliança do Pacífico. Sr. Presidente, o inimigo tempo não me permite que eu vá adiante na minha manifestação. Tem tempo para concluir, por gentileza. Eu vou concluir, porque... Siga com o tempo. Eu asseguro o tempo. Estarei retornando à tribuna em outra oportunidade, porque estou manifestando muitas preocupações com os rumos do Mercosul. E me parece que nós precisamos participar ativamente como protagonista desse debate. O futuro do Mercosul, seus cenários vis-à-vis com o que está acontecendo mundo afora. Então, eu retornarei à tribuna para, numa segunda parte de meu pronunciamento em outro dia, não apenas contextualizar, não apenas diagnosticar, mas até mesmo sinalizar propostas e alternativas para que, à luz das evidências dessa conjuntura que estamos vivendo, o governo federal, que é hegemônico e que tem protagonismo nessa questão, possa, de fato, se permitir o compartilhamento com o Congresso Nacional, o compartilhamento com o Senado Federal, na definição das diretrizes que melhor possam contemplar os interesses nacionais. Eu retornarei à tribuna para concluir o meu pronunciamento em outra oportunidade, até por respeito aos meus colegas, aos meus senadores, que também estão ávidos por fazer uso da tribuna. Muito obrigado.